Salve rapaziada, mano, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo galera E mano, no vídeo de hoje, vou tá doando mais uma contazinha aqui pra os inscritos do canal, mano Então não se esquece de tá deixando o like nesse vídeo, tá se inscrevendo no canal, mano É muito importante você deixar o like e se inscrever no canal Eu vou tá falando aqui os métodos pra você participar do sorteio dessa conta, beleza? Primeiramente, você tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações, tá bom? E mano, eu vou deixar um link na descrição de um vídeo meu Vai ter assim, link do vídeo, você vai clicar nele e vai deixar o like Que é um vídeo meu que o YouTube não notificou pra quase ninguém Então vai lá nele, deixa o like nele e se inscreve lá, beleza? Mano, é o seguinte, essa conta aqui, mano, vou tá doando ela pra vocês Talvez eu vou deixar o ID dessa conta na descrição Não tô mostrando muito aqui o link dela aqui nesse vídeo, pô É motivos mesmo, porque eu não quero mostrar Mas eu tô deixando o ID dessa conta na descrição Se você pesquisar, tá bom? Pra provar, tipo assim, que não é fake, entendeu? E rapaziada, é o seguinte, comenta aí um número Como sempre, você comenta um número de 1 a... 1 a 500 só, pra 500 pessoas mesmo E compartilha, mano, porque quanto mais você compartilhar esse vídeo Eu acho que mais chances você vai ter de ganhar Porque assim que esse vídeo bater a meta de mil likes, mano Vou tá doando a conta, vou tá sorteando aí um número E se você tiver comentado esse número aí nos comentários Você vai tá ganhando, beleza? Então, faz o seguinte Comenta um número Comenta o porquê você quer tá ganhando a conta Porque quando eu escolher o número Vou ver seu comentário, vou ver Nossa, ele quer ganhar a conta Por esse motivo, entendeu? Então, quero saber muito o motivo aí De que você quer tá ganhando essa conta, beleza? E rapaziada, mano É muito importante mesmo Você deixar o like Se inscrever no canal E conferir os meus vídeos que eu vou deixar na descrição Porque o vídeo que eu vou deixar na descrição É um vídeo meu que o YouTube não notificou Pra quase ninguém, rapaziada Isso mesmo É... quase ninguém no YouTube notificou o meu vídeo Então, mano, eu queria que vocês fossem lá Assistissem ele E deixassem o like, beleza? Nele, mano O vídeo que eu deixei na descrição tá muito fora Só que o YouTube não notificou Espero que ele notifique pelo menos esse, né? É... E, mano, é isso, rapaziada Espero que tenham entendido aí Vou deixar o restinho do vídeo da conta rolando aí pra vocês Não vou nem colocar a música de fundo Vou tá só mostrando aqui pra vocês Ó, como vocês podem ver, rapaziada Tem vários pacotes aí Conta bem gemada, mano Bem gemada mesmo Pra você aí que tá sem conta Quer tá ganhando uma contazinha melhor pra você Tem a Calça Techwear, mano Tem muita coisa nela mesmo, rapaziada Muita coisa Pra você aí que quer uma conta gemada Pra tá gravando aí vídeos pro seu canal Tem passe raro Tem primeiro passe Tchau, tchau, tchau